Tem início neste final de semana o Seminário de Atualização dos Árbitros nas modalidades de futsal, basquetebol, handball e vôleibol. Sobre este assunto eu vou conversar com o Secretário de Esportes, Albert Mareca. Mareca, qual que é o objetivo desse seminário? Quando nós assumimos a Secretaria de Esportes, nós identificamos que havia algumas deficiências, principalmente com relação a uma especialização, alguns cursos de arbitragens para os árbitros do nosso município. Vendo isso, a necessidade iminente de se fazer com que pudéssemos termos uma parceria com a FEENG, que é a Federação dos Jogos Escolares de Minas Gerais, conjuntamente com a Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, Alidarpe e a própria Secretaria Municipal de Esportes, nós estamos fazendo com que no próximo sábado, das 8 da manhã às 18 horas da tarde, possamos termos quatro salas amplas lá no Complexo Santa Cruz, para fazermos aí esse trabalho de especialização para os árbitros que tenham essa oportunidade de trabalhar com arbitragem em nosso município. Tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade para aqueles que estão pleiteando em ser árbitro e aproveitar aqui o espaço que a TV Planos dá para convidar todos para se inscreverem gratuitamente nesse que será aí o primeiro curso de especialização para arbitragem no nosso município. Então ainda dá tempo de se inscrever e quem quiser pode participar? Com certeza, a gente quer aqui convidar principalmente os alunos aí da rede de educação física que está fazendo em Muzambim, em São João da Boa Vista, que vá até o Complexo Santa Cruz, nos procure, no dia poderá ser feita a inscrição também pelo site da FEENG, pelo site da Lidarpe, então as portas da Secretaria nas sábadas estarão abertas para que a gente consiga fazer aí com que esse ano de 2015 seja diferenciado com relação à arbitragem do que foi nos anos anteriores. Obrigada pelas suas informações. Ana Gabriela para o Plan Notícias.